Música Estiagens, enchentes, deslizamentos de terra, consequências inevitáveis do processo de urbanização, tragédias que poderiam ser evitadas, que relação elas tem com a gestão dos recursos hídricos? Poderiam ser evitadas, mas é consequência da urbanização. Então, desenfreada, né? Poderiam ser evitáveis com o planejamento, né, Eduardo? Eu também acho, com o planejamento, com uma melhor estrutura de urbanização das cidades também, né? Para evitar que a população, principalmente mais carente, acabe ocupando esses terrenos que sejam mais propícios que ocorram esse tipo de deslizamento. Até, às vezes, é falta de um plano diretor da cidade. Aí, quando vem uma chuva muito forte, acontece tudo, né? A laga, desmorona, tem deslizamento de terra. Então, eu acho que é mais por falta de a gente ter uma política de cuidado anterior a essas tragédias. Por que que esses enchentes ocorrem? Devido à falta de infraestrutura na cidade e também à poluição também, né? Lixo em qualquer lugar, o pessoal não tem respeito, não sabe caminhar um pouquinho mais até uma lixeira. Eu acho que tem muito a ver com a questão do tratamento do lixo, que vai parar no esgoto, que a gente não tem uma educação para cuidar do nosso lixo, separar. Onde vai parar aquilo que a gente joga fora? Não, eu acho que o grande problema seja, ah, lixo, é meio ínfimo isso. Ah, porque tem muito lixo na rua, né? Daí acaba entupindo as bocas de lobo ali, né? Um planejamento governamental. Eu acho que essa é a coisa que falta. Para refletir sobre questões que envolvem os recursos hídricos, o Pesquisa em Pauta de hoje conversa com o professor Carlos Eduardo Morelli Tutti. Com mais de 500 artigos e diversos livros publicados, o pesquisador é uma referência em hidrologia no Brasil e no mundo. Acompanhe! Segundo pesquisas recentes, apenas 15% das águas do Brasil recebem tratamento de esgoto. Quais são as consequências disso? Isso é uma infelicidade, não uma infelicidade, esse é o resultado de uma má gestão do país na falta de investimentos em algo fundamental como saneamento. O país, existe um gráfico que a Nações Unidas publica que relaciona renda per capita versus falta de saneamento. E o Brasil está muito fora dessa curva, porque com a renda per capita que hoje nós temos, a falta de saneamento, se nós temos 15%, falta 85%. A falta de saneamento deveria estar aí na faixa dos 15% e não ao contrário. Portanto, infelizmente, é uma decisão política e institucional. As grandes gargalos em saneamento se chama institucional. Por quê? Quando você paga pela sua conta de água, você paga um percentual para esgoto. E o que ocorre é que a empresa, quando ela coleta o esgoto, ela já recebe tudo o que ela tinha que receber. Por que ela vai tratar? Se ela não vai receber nada e mais? E os rios continuam poluídos. Quando você perguntou das consequências, as consequências sempre vão ser prejudiciais, porque numa inundação, todo esse esgoto vai para as pessoas. O fato de coletar de uns e não tratar, significa que esse esgoto está, num período crítico, sendo transferido para outros. Essa era a filosofia que existia no mundo na primeira metade do século passado. No mundo atual, nos tempos modernos, onde você tem que coletar e tratar o esgoto que você gera, isso não é mais aceitável. Nós estamos ainda na metade do século passado, em termos de saneamento. Além disso, quando uma indústria polui, os órgãos ambientais multam, dão penas, porque o município continua fazendo, não tratando e não recebe pena nenhuma. Ou seja, mas eu não tenho dinheiro. Muito bem. Aí está o governo federal. Porque, na realidade, também, você não pode culpar totalmente as empresas de saneamento, porque o saneamento no mundo inteiro foi subsidiado e continua sendo subsidiado. Então, é necessária uma parcela de subsídio ao processo de tratamento de esgoto, porque os custos de coleta e tratamento de esgoto é superior ao custo da água. E, no Brasil, se trata esgoto ainda com preço menor que da água. Então, existe um processo institucional de falta de investimento, de falta de gestão e, de outro lado, também de falta de dar preço real ao processo de saneamento. Então, nós hoje, a consequência de tudo isso vão ser maior chance de epidemias, maior chance de doenças e temos um ambiente totalmente impactado. Nós estamos ganhando um subsídio ambiental, porque, na hora que nós não tratamos esgoto e o ambiente é que tem que tratar por nós, nós estamos ganhando um subsídio do meio ambiente. E isso não é aceitável. E a crescente urbanização pode agravar esse processo? A urbanização é um problema seríssimo. Só para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil tem 86% da população urbana. tenderá a chegar a 93%. Esses 86% da população ocupam menos de 1% do território brasileiro. Então, se nós pegarmos os 190 milhões de habitantes, 160 ocupam menos de 1%. Portanto, é um grande número de pessoas concentradas em pequeno espaço, tomando todos os recursos naturais daquele espaço e gerando um monte de poluição para a Jusante. Então, eles estão... É como eu costumo dizer que saneamento hoje no Brasil é mais ou menos o seguinte. Imagine que você tem um poço próximo da tua casa. Você tira a água daquele poço e você joga o teu esgoto para o mesmo poço. É o que nós estamos fazendo nas cidades brasileiras hoje. Só que, obviamente, num espaço muito maior. Nós estamos contaminando o nosso próprio espaço por falta de uma gestão institucional adequada. Técnica não, mas institucional. E que alternativas podem ser desenvolvidas para melhorar esse cenário? Melhor arranjo institucional. Tudo se resolve no institucional. Não é ciência. Não tem ciência nisso. Todos os países desenvolvidos do mundo hoje têm coberturas próximas de 90% a 100%. E as tecnologias que eles usam, nós também utilizamos. O problema não é tecnologia, é vontade política de fazer e de ter uma gestão institucional. O problema é que, se não há cobrança, e a população não entende, ela paga com uma coisa que ela não tem. E o indivíduo faz, porque ele está recebendo menos do que ele deveria fazer para fazer o todo. Então, há uma necessidade. E isso, gestão institucional, começa por um programa nacional com definição de subsídios, investimentos de longo prazo, como fez o Chile. O Chile, em pouco tempo, ele definiu que, em tantos anos, ele chegaria à cobertura de quase 100% de todo o país. Botou dinheiro, definiu pragmaticamente quais são as instituições e como fazer, e hoje está cobrindo o país todo com isso. Falta uma gestão institucional e pragmatismo da definição dessas questões. E se nada for feito, o que a gente pode esperar do cenário brasileiro nos próximos anos? Epidemias. Péssima qualidade de vida. Isso tudo vai aparecer. De uma inundação, esse esgoto todo que está ali vai para cima das pessoas. Então, as chances de você ter um ambiente inadequado, por que nós temos que continuar vivendo perto dos rios contaminados? Ou tapamos esses rios, que seria uma excrescência, mas hoje o governo está financiando a taparem os rios urbanos, para que nós estamos jogando toda a nossa sujeira por baixo do tapete, esse tapete vai estourar. Então, as consequências vão sobre a própria população. Os remédios são se organizar, uma sociedade ser um pouquinho mais organizada e as questões fundamentais estão institucionais e econômicas para resolver esse problema. E o Brasil, ele possui uma grande reserva de água doce do planeta. Como o senhor avalia o aproveitamento desses recursos hídricos? A gestão de recursos hídricos no Brasil, os grandes usuários de água, os grandes consumidores de água, porque é necessário separar aquele que consome água e aquele que usa água sem consumi-la. Por exemplo, abacimento d'água, você tem uma parte do que você retira do rio, você perde pelo consumo. geralmente se aceita como 20% desse total utilizado por consumo em geral. A agricultura, ela também, a grande parte da água que é usada na agricultura se evapora, portanto você consome parte dessa água. Na energia, na navegação, a quantidade é a mesma, só se distribui diferente no tempo e no espaço. Então, o maior consumidor brasileiro é a agricultura, como no mundo inteiro, de 60% a 70% do total da água disponível é consumida ou utilizada é consumida na agricultura. Uma parcela bem menor é no consumo humano e industrial. Portanto, o grande consumidor é a agricultura. Obviamente que você tem irrigação ou usos eficientes e não eficientes. Então, você aumentar essa eficiência nesses determinados usos é importante. No abastecimento humano, as perdas que nós temos na rede de distribuição é muito alta. É mais do que 40% do volume gerado é perdido na rede. Então, é um dinheiro que nós pagamos porque é transferido para nós o custo a essa ineficiência. Na energia, é o grande conflito do meio ambiente atualmente. Nós vemos hoje, estrategicamente, que o Brasil nos últimos anos tem construído reservatórios para a energia mais que um pouco volume. Ele tende, então, a ter maior risco de falha de oferta de energia porque grande parte da energia elétrica produzida no Brasil é devido a hidroelétricas. Então, isso também é uma questão chave que depende dessa variabilidade climática dos sistemas brasileiros e que sofre também pela relação com os impactos ambientais por não poder construir hoje reservatórios grandes. A nossa energia guardada em água está cada vez menor aumentando o risco e aumentando a necessidade de uso de térmicas a carvão a gás ou a combustível. E que atitudes e pesquisas ainda podem e devem ser feitas para melhorar esse cenário? O Brasil, eu recentemente fiz uma revisão do documento de diretrizes estratégicas e pesquisa do Fundo de Recursos Hídricos CTE Hidro e fizemos entrevistas fizemos com pesquisadores e também na internet levantamos informações como o Conselho Nacional de Recursos Hídricos também estabeleceu metas de pesquisas e elas foram fundadas nas demandas de sociedade organizadas por temas como a gestão de recursos hídricos a água no meio urbano questões ambientais relacionadas com os usos da água desenvolvimento de equipamentos e desenvolvimento de capacitação no setor e dentro dela a gente destaca a necessidade do país conhecer melhor seus grandes biomas ambientais nós temos Pantanal nós temos Amazônia nós temos semiárido cerrado costeiro todos esses biomas nós precisamos entender melhor como se comporta os processos hidrológicos e ambientais e climáticos para que nós possamos dar uma resposta sustentável a cada utilização da água ou de outros mecanismos do uso do solo então isso é a necessidade de melhores informações nesse ambiente o melhor conhecimento sobre a poluição difusa relacionada com o uso da agrícola que nós conhecemos muito pouco sabemos muito pouco das contaminações difusas e o uso da água rural e no desenvolvimento urbano a chave principal é a busca da gestão integrada do uso da água e da conservação ambiental o que é gestão integrada? eu costumo fazer uma analogia exemplificar o seguinte se você está na UTI e tem quatro médicos se tratando mas nenhum conversa com outro a tua chance de morrer vai ser alta o que acontece na cidade hoje? você tem alguém cuidando de abastecimento d'água outro cuidando de esgoto outro cuidando de drenagem outro cuidando de resíduos sólidos se eles não conversam entre si e esses processos estão todos interligados todos eles têm necessidade de uma gestão integrada enquanto ela for desintegrada os riscos desse sistema de águas urbanas associado ainda ao conhecimento do desenvolvimento urbano e do meio ambiente a dar errado é muito grande então a busca na pesquisa de mecanismos de implementar melhor essa gestão integrada são fundamentais então aí também tem questões importantes tem outras pontuais que eu diria como o conhecimento melhor da gestão das vazões ambientais para definição de uso de energia ou de navegação em relação à proteção do meio ambiente vazões remanescentes para a autóloga de uso da água são todos processos que estão aí demandando e dentro ainda desses aspectos relacionados com a água urbana por exemplo como você vai cobrar pelos serviços de drenagem urbana como que isso hoje não tem prestador de serviço no Brasil tem muitos elementos a serem desenvolvidos dentro do ambiente que envolve tecnologia envolve gestão e envolve produtos que isso é fundamental o Brasil hoje já tem um grande número de pesquisadores na área mas precisa trabalhar mais a observação de processos tem muito pouco ainda trabalho ou monitoramento de conhecimento dos processos naturais e antrópicos Bom professor eu acho que é isso o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não eu acho que a oportunidade para aqueles que estão nos assistindo principalmente os jovens que estão buscando oportunidades no futuro como profissionais na área que a gestão de recursos ela é interdisciplinar ela tem atuam nela quase todas as carreiras que você possa imaginar e tem espaço para todos o importante é a gente não ter corporativismo e trabalhar integrado com outros grupos e aí e aí E aí